Olha, pra quem quer aproveitar os dias de carnaval, pra conhecer o patrimônio histórico e cultural, os museus estarão abertos no final de semana e no feriado. A repórter Sara Medeiros tem mais detalhes sobre os horários de visitação. Vale a pena conferir, é com você Sara. Olá, é isso mesmo. Quem vai passar o carnaval aqui em Sergipe, não só nós sergipanos, mas também os turistas, vão ter um horário de funcionamento diferenciado para os museus. Quem gosta aí de arte, quem está aqui com a gente é a Marta Soraya Andrade, que é a coordenadora de museus da Secretaria Estadual de Cultura, que vai passar pra gente melhor essas informações. Quer dizer que durante o carnaval vai ter visitação sim aos museus. Sim, nossos museus estarão abertos todo o carnaval, não só para turistas, mas para o sergipano que queira visitar, conhecer as exposições, a programação, só que em um horário especial. Nosso museu de São Cristóvão estará aberto das 9 horas da manhã até as 13. E os museus de Laranjeiras estarão abertos das 8 até as 13. Porém, todos os museus estarão fechados na segunda-feira. Durante a programação de carnaval, a comunidade está convidada a visitar e conhecer o que sergipe tem de grandioso nas suas unidades museais. Então vamos reforçar. Sexta-feira aberto, sábado aberto, domingo segunda-feira fecha para manutenção. Na terça-feira de carnaval, pode ir lá visitar os museus de Laranjeiras, São Cristóvão, aqui em Aracaju também, né? Sim, fazer a ressaca conhecendo a história, a cultura, a preservação dentro do museu. Todos convidados. Marta, e quem tiver alguma dúvida com relação também a esses horários, os locais, também tem um site que tem toda a programação, né? Vamos lembrar aqui para as pessoas? Pois é, a Secretaria de Cultura coordena o Sistema Estadual de Museus. E nós já tivemos a informação de todas as unidades museais públicas e privadas, de outros municípios, inclusive, que estão modificando os seus horários. Então a gente sugere aos visitantes, pesquisadores, turistas, agências de turismo, que entrem no site das instituições e vejam o horário especial no período do carnaval. Ok, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Está aí, então, a dica, né? Visitar os museus. Quem for brincar o carnaval de uma forma diferente, mais tranquila, segue no estúdio. Ok, Sara, obrigado. Importante essa informação, porque há uma reclamação justa das pessoas, que muitas vezes você recebe aqui um familiar, recebe alguém que vem lhe fazer uma visita e você vai nos museus, quando você chega lá, o museu está fechado. Então, há uma programação de quando e em que período os museus estarão abertos e que bom que eles vão estar abertos agora no período de carnaval, que é o período em que o estado de Sergipe recebe a maior quantidade de turistas. A maioria vem da Bahia e vem exatamente para fugir da agitação do carnaval de Salvador.